Quando falamos sobre a nossa relação com o dinheiro ao longo da vida, basicamente existem três caminhos que podemos seguir. O primeiro é a calçada. Este é o caminho percorrido pelas pessoas que vivem de salário em salário. Elas recebem o dinheiro, e como num passe de mágica, elas já não têm mais nada. Não importa quanto elas ganhem, elas conseguem gastar tudo o que recebem. Dê dinheiro para eles, e, ao invés de usarem sua criatividade para descobrir formas de multiplicá-lo, eles encontram infinitas maneiras de gastá-lo com coisas que não precisam. E o pior, muitas vezes com dinheiro que não têm. É por isso que você irá ver até mesmo estrelas, jogadores de futebol, ganhadores da loteria, pessoas que ganharam fortunas em algum momento de suas vidas, perderem tudo e terminarem quebradas. A questão não é quanto eles ganham, mas sim o que eles fazem com o que ganham. Parecer rico não significa ser rico. A pessoa leva tão a sério a filosofia de vida de viver como se não houvesse o amanhã, que, se algo der errado, se ela perder o emprego, a economia mudar, ou se houver algum imprevisto, a vida dela irá acabar literalmente na calçada. Não há qualquer tipo de responsabilidade ou inteligência financeira por aqui. Não siga este caminho. O segundo caminho é a via lenta, ou então, fique rico devagar. É o triste modelo padrão. Vá para a escola, tire boas notas, passe numa boa faculdade, consiga um bom emprego, poupe 10% do salário, invista na esperança de ganhar 7% ao ano, e então, depois de 40 anos, se nada der errado e você ainda estiver vivo, você finalmente terá sua tão sonhada liberdade financeira. Você vende 5 dias da sua semana para receber apenas 2 e repete este ciclo durante 40 anos em troca da incerteza de poder viver por 5, 10 ou quem sabe com sorte 20 anos quando estiver velho. A via lenta é uma verdadeira assassina de sonhos. Vender 5 dias para receber 2, 40 anos para talvez receber 10? Definitivamente não me parece um bom negócio. Eu só vou viver uma vez. Eu não vou vender minha alma durante décadas para poder finalmente realizar os meus sonhos. O maior problema da via lenta é que ela funciona basicamente explorando o seu ativo mais valioso, o tempo da sua vida. Você quer ganhar mais? Então você vai ter que vender mais do seu tempo. Mas, como o dia só tem 24 horas, e é bem provável que você não aguente trabalhar o dia inteiro, você não vai conseguir aumentar drasticamente a sua renda. Você também pode sacrificar ainda mais o seu estilo de vida para tentar poupar 20% ao invés de 10% ao mês. Mas, sinceramente, eu não acho que isso irá acabar lhe fazendo bem. A última saída é tentar aumentar o seu valor no mercado. O problema é que você terá que gastar uma boa quantia para ficar 2 anos em uma sala de aula para receber um grandioso aumento de 15%. Na melhor das hipóteses, você vai conseguir diminuir de 40 para 30 anos a sua viagem. Como você pode ver, é um caminho cheio de limites em que você quase não tem controle sobre sua própria vida. Por fim, nós temos a via expressa. Ou melhor, fique rico rápido. Mas não confunda com fique rico fácil. Eu não estou falando de esquemas de pirâmide, de empresas doutrinando pessoas com ilusões, cursos e palestrantes que inventam fórmulas mágicas. Não caia nessas besteiras. Elas só servem para enriquecer os outros, não você. Eu estou falando de ganhar dinheiro de forma explosiva e honesta, oferecendo ao mundo o que você tem de melhor. A ideia principal é quanto maior for o valor que você gera na sociedade e quanto maior for o número de pessoas impactadas por você, maior será a quantia de dinheiro que você irá receber. Você quer ganhar mais? Então gere mais valor na vida das pessoas. E isso não tem nada a ver com quanto tempo você vende da sua vida. Se você trabalhar durante um único mês e conseguir criar a cura do câncer, quanto você acha que você merece ganhar? Um salário? É claro que não! Você estaria resolvendo um dos maiores problemas da humanidade e salvando uma quantidade imensa de vidas. Isso valeria grandes fortunas. Por outro lado, a pessoa que trabalha vendendo a cura que você criou não ficará milionária. Esta é a regra do jogo. Bom, deixa eu lhe dar um exemplo mais claro e concreto. E para isso, nada melhor do que me abrir para você e falar do meu canal, o Ilustradamente. Primeiro, nada contra investimentos. Pelo contrário, eu adoro investir. Mas, sinceramente, deixar uma vida inteira passar, apoiando seus maiores sonhos em uma taxa ridícula de 7% ao ano, é realmente desanimador. O Ilustradamente, em pouco mais de um ano e meio de existência, gerou uma incrível taxa de 6 mil por cento de retorno. Isso quer dizer que cada R$1 que eu investi foi transformado em R$60, em apenas um ano e meio. Bem, você provavelmente cresceu ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, mas, de certa forma, isso não é verdade. Muitos negócios funcionam como se fossem árvores. Eles precisam de uma grande quantidade de trabalho apenas no começo, e depois, conseguem se sustentar com pouco esforço, gerando ótimos frutos por vários anos. É a famosa renda passiva. E graças à tecnologia e à internet, hoje existe uma infinidade de oportunidades. Por exemplo, mesmo que eu decida criar outro negócio, e pare de postar vídeos por aqui, enquanto o YouTube existir, e as pessoas continuarem assistindo aos meus vídeos, o canal vai continuar gerando dinheiro. Isso acontece porque ele não funciona com base na quantidade de horas que eu trabalho, mas sim no valor que eu continuo gerando. Mas, se eu estivesse realmente preocupado com dinheiro, eu poderia criar uma plataforma, um serviço de assinatura mensal. Eu postaria menos por aqui, e disponibilizaria, por exemplo, 3 vídeos por mês, com as minhas reflexões sobre os melhores livros, por apenas 10 reais mensais. Considerando que hoje somos quase 400 mil aqui, e já tendo provado o valor do meu trabalho, acho que não seria muito difícil de atingir a marca de 10 mil assinantes. Isso geraria 100 mil reais por mês, e praticamente tudo de lucro. E aí vai mais uma vantagem de navegar pela via expressa. Você pode facilmente dobrar o seu negócio em pouco tempo. Vamos ser sinceros, eu poderia cobrar 20 reais pela assinatura. É menos do que você paga em um combo no seu fast food preferido, que ao contrário dos meus vídeos, apenas faz mal a você. Neste caso, eu dobraria minha renda para 200 mil reais. Mas tente ir até a sala do seu chefe, e peça para ele dobrar o seu salário, para você ver só o que irá acontecer. Bom, e com o canal crescendo, é bem provável que o número de assinantes continuasse subindo, e assim, gerando cada vez mais dinheiro. Por fim, eu poderia vender a plataforma para uma instituição de educação, ganhar uma fortuna, investir toda essa quantia, me aposentar rapidamente, e viver de grandes rendimentos. Você vê, você pode ficar milionário em poucos anos, navegando pela via expressa. Não existem limites. Ou melhor, os limites irão depender da sua capacidade de encontrar soluções criativas, e de fornecer valor ao mundo. Talvez agora você questione, mas Rafael, a maioria das pessoas não consegue gerar tal valor na sociedade, a maioria não consegue criar um negócio de sucesso. Não, isso não é verdade. A questão é que essas pessoas ainda não se transformaram nas pessoas que elas precisam ser, para começar a gerar valor no mundo. Veja o que a maioria dos jovens da minha idade faz. Tudo o que eles conseguem pensar é na festa de sexta-feira, nas porcarias que eles vão ingerir, na próxima série que eles vão assistir, nas besteiras que eles vão curtir. Eles estão sempre fugindo da sua própria realidade. Eles estão apenas preocupados em consumir, não em produzir. Me diga, como alguém pode se desenvolver e gerar valor no mundo agindo dessa maneira? Não é culpa minha, não é culpa das ideias do livro, é culpa deles. Acredite, eu passava o dia inteiro jogando videogame. E o que me coloca hoje numa posição diferente? Em 2014, eu estabeleci uma meta na minha vida, ler pelo menos um único livro naquele ano. Em 2015, a meta passou para 3. No ano seguinte, para 12. No ano passado, foram mais de 40. Uma simples escolha de abandonar hábitos destrutivos, investir incansavelmente em mim mesmo e crescer todos os dias, me permitiu depois de pouco tempo criar um canal em que transmito reflexões e ideias valiosas para a vida de milhões de pessoas e que me possibilita viver da maneira que eu sonho há tanto tempo. Mas, eu não quero apenas viver a vida dos meus sonhos. Meu propósito é fazer com que você e o máximo possível de pessoas vivam a vida dos seus sonhos. Não espere a sua vida passar para se arrepender e perceber que você deixou de viver a vida que sempre sonhou para viver a vida dos outros. invista em você, acredite em você e gere o máximo de valor que você puder neste mundo. Você vai ver, a vida pode ser muito melhor do que você imaginou. A vida pode ser muito melhor do que você puder neste mundo.